Se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, enquanto você chora, aproveita pra orar. O homem que chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, 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 eu dedico essa canção pra sua alma. Calma, 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 não se preocupe, tenha calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, 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 eu dedico esse refrão, eu dedico esse refrão pra sua alma.